Muitas vezes procuramos pessoas famosas para nos inspirar. Talvez sua história de vida, dificuldades que passou ou até mesmo conquistas nos levam a admirá-las. A Bíblia tem personagens femininas de grande destaque, que fizeram diferença na história do povo de Deus, pelo seu coração dedicado ao Senhor. Essas mulheres foram grandes ferramentas nas mãos de Deus, e suas histórias podem responder nossas perguntas e inspirar cada mulher. A se tornar uma verdadeira serva de Deus. Esther Esther era uma moça judia criada por Mordecai, e que se torna rainha ao se casar com o rei Açoeiro. Amã, primeiro-ministro do reino, faz um plano para matar todos os judeus e chega a construir no quintal de sua própria casa uma forca para matar Mordecai. Ocorreu que o fato de Mordecai não fazer referência ao ministro curvando-se diante dele quando passava pela cidade, justificando que adorava apenas o Deus de Israel. Havia despertado em Amã a mais profunda ira e o desejo de matá-lo e junto todo o seu povo. Ele tramou contra eles e chegou a manipular o rei para que decretasse que fossem mortos todos que adoram no mesmo Deus que Mordecai. Foi Esther, com muita sabedoria e direção de Deus, que promoveu jantares na presença do rei e do próprio Amã, que mostrou ao rei que estava sendo manipulado. Ao descobrir a verdade o rei ordena que Amã seja morto na própria forca que construiu, e permite por meio de um outro decreto que o povo judeu possa se organizar e se defender de ataques, e ainda, ter liberdade para adorar ao seu Deus. Ana. Mãe do profeta Samuel. O nome, Ana, é citado várias vezes na Bíblia, e era muito comum antes mesmo do nascimento de Jesus. Consta que ela foi a esposa preferida de Eucana, era a mais amada, e recebia melhores mimos dele. Os dois, Ana e Eucana, foram pais de Samuel, o último dos juízes e o primeiro dos profetas da história de Israel, e a história deles está contada na Bíblia. O nome Samuel significa, do Senhor o pedi. De acordo com as escrituras Ana não podia ter filhos e orava muito, pedia constantemente um filho ao Senhor. E como Ana orava dia e noite, ao ponto do sacerdote Eli pensar que ela estava bêbada, vendo a sua boca se movendo continuamente, sem sair som. Ele até chegou a pedir que ela parasse de tomar vinho. Na verdade Ana intercedia ao Senhor todos os dias, a todo momento pedindo a realização deste sonho. A angústia de Ana aumentava por conta de Penina, que já tinha filhos de Eucana. Consta que durante os dias de sacrifício anual ao Senhor, Ana se pôs a orar e chorar no templo, e sentindo-se humilhada por não conseguir gerar filhos, fez um voto com Deus. Prometendo que seu filho seria criado diante do Senhor servindo no templo. Eucana amava profundamente a Ana, e não se importava com a sua esterilidade. Inclusive, os melhores presentes e a maior atenção dele eram voltados para ela, apesar de não terem filhos. Apesar disso, Eucana possui uma segunda mulher chamada Penina, e ela, por ter dado filhos a Eucana antes de Ana, vivia constantemente humilhando Ana. Desfazendo dela, a sua rival a provocava excessivamente para irritar, há relatos de que de tudo que Eucana dava a Penina em seus filhos. Dava a Ana uma porção dobrada. Maria, Mãe de Jesus Maria, Mãe de Jesus, foi a mulher escolhida soberanamente por Deus pela qual Nosso Senhor e Salvador veio ao mundo. Ela também é conhecida como Maria de Nazaré. Pouco se sabe sobre quem foi Maria, Mãe de Jesus, especialmente com respeito a detalhes biográficos. Mas a história de Maria, conforme narrada nos Evangelhos, já é suficiente para entendermos a importância dessa mulher. Maria era uma jovem virgem que vivia em Nazaré da Galiléia. Ela era noiva de um carpinteiro chamado José assim como José, é amplamente aceito que Maria, era da linhagem de Davi. O nome, Maria, é a forma grega do nome hebraico Miriam, cujo significado é incerto. Mesmo grávida de Jesus, Maria foi auxiliar sua prima Isabel em sua gravidez e com essa atitude mostra grande amor a Deus e serviço às pessoas, mesmo que ela mesma estivesse grávida. Maria é uma grande mulher de Deus, não apenas por ter carregado Jesus no ventre, mas por ter colocado o Senhor acima de todas as coisas na sua vida e honrado a Ele com tudo o que tinha, confiando em seu plano e o louvando por isso. Com certeza é uma mulher que podemos olhar para sua vida e história, e nos inspirar. Existem muitas outras mulheres que fizeram história na Bíblia, no entanto o que podemos aprender com essas mulheres que foram citadas, é que elas confiaram suas últimas esperanças à palavra do Senhor, e não ficaram paradas. Elas agiram de acordo. Devemos fazer o mesmo. Independente das circunstâncias, precisamos crer mais em Deus. Devemos fazer o mesmo.